Já estamos aqui na operação, organização do evento, a pista já está ali, ó, fechadinha, Rubinhos, e esse aí são machos, o bolete chegou aqui para fortalecer, vou falar a vocês aqui, agora eu vou dizer a vocês aqui, não é de boca não, eu vou sair dessa, dessa vinheta aqui, quando chegar eu vou cortar, é uma obra aqui, eu que inventei, entendeu, não tem São Paulo, Minas Gerais, não tem para bater nessa obra aqui não, entendeu, meu irmão, olha para a música, estou de pião na quebrada, rapaziada, não para de chegar a gente, viu, o evento está na metade ainda, já foi arrecadado aqui, aproximadamente, de acordo com meus cálculos aqui, oculares, mais de duas toneladas de alimento, viu, o evento está sendo um sucesso, rapaziada. Primeiramente agradecer aí a presença de todos vocês, viu, estou de parabéns, todo mundo aí no padrão, de capacete que tem, respeitando a fila. Gente, o meu propósito, como ser humano, como cidadão, é fazer com que esses jovens não conheçam as drogas, nem a criminalidade, tá bom? Muito obrigado a todos que fizeram esse evento, e que venha acontecer mais e mais, beleza? Um abraço e tamo junto. Alguém traz esses noites aí para esses caras aí, rapaz. Bem amigos, rapaziada, vai queimando um salvinho aí, ó. Colegas, conhecidos, fãs, novinhas, tem miradores secretos e recargos da família Cajacite. Rapaziada, vou tentar pelo menos fazer um vídeo para postar no canal da Cajacite aí, viu. Vou tentar pelo menos fazer um vídeo. Estamos falando ao vivo, diretamente aqui, do mega evento beneficente da família Cajacite, mais precisamente localizado. Olha a grada, hein, meu filho? Mais precisamente localizado aqui no centro administrativo da Bahia, em frente à Secretaria da Educação, viu. É evento beneficente, rapaziada, já foi até o momento. São agora três horas da tarde, já foi arrecadado mais de duas toneladas de alimento não perecível, que será doado para instituições de caridade, viu. Olha a grada, hein, meu filho? Meu Deus do céu. Olha o que fizeram com a grada aqui já. Olha o que fizeram com a grada, gente. Olha o que fizeram com a grada aqui, ó, mas já destruíram as gradas todas. Meu Deus do céu, viu. Esqueça tudo, menos o pé do freio. Rapaziada, deixa eu dar um zoom aqui ao redor do evento. Só para vocês terem uma noção aqui, ó. Vocês estão vendo agora, eu vou dar um zoom lá embaixo lá, ó. Um máximo. Rapaziada. Já, de acordo com os nossos cálculos, já temos aqui mais, olha só, mais de três milhões de pessoas. Ó, ó, ó. Meu Deus do céu. Essa grada aqui já era, ó. Da próxima a gente já tem que me fazer o muro. É o jeito. Olha a situação da grade, velho. Os caras... Os caras acabaram mesmo. Olha o RL de Caen. Olha o RL de Caen. Olha o Raul aí, ó. Olha a massa. Sai daí, meu filho. Olha a força. Rapaziada, quero agradecer aí pelo apoio de Eber Santana e Marcola do Grau, viu, pela realização desse evento bem eficiente. Da família Cajacete, viu. Opa! Opa, epa, opa! Eles já assistiram... Ô, Tiger! Meu Deus do céu! Quase atropelado pelo trator. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O couro está com medo, rapaziada. É, meu Deus. Não pode esquecer o pé do freio, não. Segura, 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 segura. Só os vardeca, meu Deus. Segura, meu filho, olha o povo, olha o povo. A mim está com os braços fortes, viu, para segurar a mão pesada dessa. É, rapaziada. O evento aí, ó, como todos podem ver. Que todos podem ver aí, ó. Grades de proteção, certo? Foi montar toda a estrutura. Para trazer o maior, o máximo de conforto aí. O pessoal que veio se divertir o nosso evento. Banheiro químico tem ali, ó. Banheiro químico. Apoio ali de uma ambulância. Ambulância ali. Certo? E é isso aí, rapaziada. Olha a grá, meu filho. Eita, eita, eita. Segurou em cima da hora. Meu Deus. Chega, deu medo agora. Olha o drone. Olha o drone voando. Olha o malhado. Esqueça tudo, ó. Os caras tapam a onda. O drone está aqui, ó. Registrando. Olha o drone aí, ó. Olha a grá, meu filho. Pega tudo, drone. Pega tudo, pega tudo. O todo está comigo. Olha de carro, meu filho. Aqui embaixo o negócio está bom. Os novinhos da bike. Representando o suicídio, ó. Olha lá, não equilíbrio, viu? É isso aí, meu filho. Na máxima. Raulzinho. Raulzão nos RL monstruoso. Drinco RL está empolgado, ó. Alguém pega o chinô de incêndio aí para Drinco RL, meu gente. Mandinho. Olha a barreira, vai bater na grade. Segura, meu filho. Muito bem, muito bem. A grade já sofreu demais hoje, gente. A grade já sofreu demais hoje. Olha o Théozinho aí, ó, gente. Se estraindo aqui na família Calhacete. Olha o membro aí, ó. Théozinho. Rapaz, é muita gente, rapaziada. A fila de moto lá para empinar. Lá só está soltando duas de duas motos lá, ó. A galera está segurando o fila lá. Só está soltando duas de duas motos. E a fila já está com mais de um quilombo. Essa fila de moto está empinado, gente. Tem mais de um quilombo, gente. Já pensou que é brincadeira? É, negue aí. Vem da família Calhacete, meu filho. Tem que respeitar. Uhul. Cajagral aí, ó. Representando. Com o Ju Calhacete. Estamos juntos, viu, gente? Um salvinho aí. Lá vem o Jeff lá de Transalp. Soltaram a chave de Transalp para Jeff. Olha a grade, rapaz. Manda para a cabeça. Manda para a cabeça. Manda para a cabeça. Manda para a cabeça. Lá vem uma moto gigantesca ali. Viu com aquilo ali? É anel espacial? Não. É Luciano Leal. IPMW, F8, esqueça tudo. Olha o RL. Opa. A Bahia está tendo fila até para voltar. Olha a fila onde está aqui. Olha a fila ali. Esse menino aí tomou muita energia. É, tipo, lá vai ele lá, ó. Alguém, alguém aí arruma um incentivo de seco com esse cara, ó. Que maravilha é essa, irmão. Embolou, gente. Não tem jeito ou não, é muito amado. Já são seis e pouco cada noite. Todo mundo em casa descansando. E o deputado aqui não corre, irmão. É isso aí, meu filho. Esquecer tudo menos a grade. É, pelo certo. O deputado está na máxima. O meu homem está na disposição mesmo. Tomou coisa boa, show de bola. Ihu. E isso aí. O deputado está na praia. E aí